Olá gente, voltamos e dessa vez com o episódio final da série que estamos apresentando para vocês, Oportunidades para Brasileiros no Exterior. E dessa vez a gente vai abordar um pouquinho com vocês sobre o critério de vigência para trabalhar na Argentina. E é importante que você que vai sair daqui do Brasil tenha em mente que você vai precisar ter a fluência da língua. E lá na Argentina se fala o espanhol. Então, você que não sabe o espanhol, você tem como ir para a Argentina para ir lá estar praticando essa língua. E lembrando que você vai precisar de um período de adaptação. E esse período leva, em média, de dois a quatro meses de adaptação com a língua. Aí é bastante importante que você tenha em mente isso, para você já sair daqui preparado. Isso, justamente. As habilidades são essenciais para qualquer cargo ou trabalho que você for exercer. E as habilidades técnicas também são muito importantes. Se você está procurando fazer um intercâmbio de estágio ou profissional, então você demonstrar a qualidade diferencial das suas habilidades técnicas vai te promover a ser, digamos assim, a pessoa mais capacitada para aquele tipo de vaga que você está se candidatando no momento. Isso. Outra coisa que é bastante importante, puxando o gancho do que a Pamela falou agora, é a covalidação dos títulos superiores, que é uma coisa que bastante gente tem dúvida. Em relação a isso, é importante que você que já tenha graduação e que vai sair daqui já com título de graduação, você tenha em mente que você vai precisar estar com o DNI, que é o Documento Nacional de Identidade. E também as demais documentações que vão ser necessárias para solicitar esse processo. Lembrando também que para solicitar esse processo, o governo da Argentina, ele te dá três razões para que você possa estar entrando com a validação do seu diploma na Argentina. E uma das três razões, citou a primeira, que é a autorização para a prática profissional. A segunda é a covalidação para a prática na Argentina. E a terceira é a validação provisória para estudos de pós-graduação, que como a gente também abordou nas séries anteriores, que você pode sair daqui para fazer uma graduação na Argentina. E para isso você vai precisar da validação provisória da sua validação de diploma. Lembrando também que para você solicitar, você precisa ver qual é dessas razões que se adequam mais ao seu perfil profissional. Lembrando que esse processo pode levar vários meses para ser tramitado. E isso vai de acordo com cada estado da Argentina. Então é importante você estar atento a isso e não ficar apreensivo em relação ao tempo de validação. Isso. Outras oportunidades também importantes de trabalho são empresas privadas. Existem organizações que elas são multinacionais. Então elas possuem escritórios, fábricas, laboratórios em vários países do mundo. Então elas também têm sede no Brasil, algumas delas. Então o brasileiro pode se candidatar a uma vaga de trabalho numa multinacional aqui no Brasil, com sede no Brasil, e conseguir galgar a carreira para poder fazer um intercâmbio em outra filial daquela mesma empresa em outro país. Então a Argentina tem também muitas empresas vinculadas aqui ao Brasil nesse sentido. Então é mais fácil do colaborador brasileiro conseguir galgar uma carreira no exterior. Isso, que é maravilhoso para quem quer estar indo para fora. E dessa forma, gente, a gente chega ao fim da nossa série Oportunidades para Brasileiros Ofertados no Exterior. Esperamos ter esclarecido um pouco sobre o assunto da mobilidade internacional e ter apresentado também para vocês algumas oportunidades de intercâmbio que possam contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional. E, através disso, cooperar diretamente com o crescimento da sociedade pernambucana. Só elencando para vocês, nos vídeos anteriores a gente viu os conceitos básicos sobre o intercâmbio e sua mobilidade, assim como também os principais motivos que levam a pessoa a estudar ou trabalhar no exterior. E há oportunidades tanto direcionadas para alunos matriculados em instituição de ensino superior, como também os que estão matriculados aqui na UPE. E essas vagas também são abertas ao público em geral, né? No caso, a gente já apresentou também algumas vagas, né? Que são abertas a esse público em geral. E caso você deseja adquirir e ter essa experiência, caso você não tenha acompanhado a série, volte aí aos vídeos anteriores. Isso. Esperamos ter motivado você que assistiu esse vídeo e ainda não está ingresso no ensino superior a conhecer as possibilidades que podem melhorar, então, aí o seu currículo profissional através da graduação, tanto no Brasil, né? Para você entrar nesse mundo acadêmico, ou então externamente, né? Todas as possibilidades de programas e ter conhecimento já desses programas quando você entrar na graduação, né? Porque a gente sempre pensa nisso, né? Estou entrando na graduação, não conheço muita coisa, você entrar preparado já vai ser um diferencial. Então, é o programa que eu quero participar, então você já vai ter a noção de que programa participar. Isso. Essa série de vídeos, ela foi produzida por nós, Elisama, Oliveira e eu, Pamela Jacinto, alunas do Mestrado de Gestão e Desenvolvimento Local e Sustentável, como critério avaliativo da disciplina de Gestão da Inovação, ministrada pelo professor doutor Ademir Nascimento. Esperamos que você tenha gostado e obrigado por acompanhar.